Música Boa tarde, hoje quinta-feira dia 13 de setembro começa agora mais um jogo aberto regional ao vivo aqui na tela da Band E você é nosso convidado a participar do programa, portanto pegue o seu celular e mande o seu recado pra gente Envie uma mensagem para o número 72250, aí você começa com as letras BB Muito bem, deu um empate no duelo entre os líderes Atlético-Joseense e São Vicente ontem à noite no estádio Martins Pereira Pela segunda rodada da fase final do Campeonato Paulista da segunda divisão, veja como foi São Vicente e Joséense venceram na estreia e dividiam a liderança do grupo 19 com 3 pontos Duas equipes que já tinham se enfrentado duas vezes no campeonato, com uma vitória do Joséense e um empate Mas o time da Baixada Santista mostrou que estava com vontade e tentou abrir o placar várias vezes, dominando o primeiro tempo Já o Joséense criou poucas oportunidades de ataque No segundo tempo o jogo ficou mais disputado, o São Vicente saiu na frente Poucos minutos depois, o Joséense tentou o empate Mas que só veio neste chute de fora da área de Ângelo, 1 a 1 Também é minha função, jogando como segundo volante, o treinador Rafael sempre pede para mim estar chegando ao gol E dois jogos seguidos tive a felicidade de estar dando dois chutes de fora da área e ter entrado a bola Com a partida empatada o jogo ficou tenso, Diego do São Vicente foi expulso E mesmo com um jogador a mais, o Joséense não conseguiu vencer o jogo Não fizemos o melhor do que a gente tinha planejado, mas a equipe deles é uma equipe qualificada Então a gente tem que enaltecer, a equipe deles tem mérito Fizeram o gol numa bola parada, a gente foi buscar Não era o resultado que a gente queria, mas a gente está forte, é líder do grupo ainda E vamos buscar três pontos ou vamos buscar pontuar fora de casa Mas estamos fortes, estamos vivos aí pela briga do acesso Tá certo, Antônio Carmo, boa tarde Boa tarde, tudo bem Atlético Joséense, ontem a gente sabe que era para ter vencido em casa, jogando em casa Mas ainda continua líder com esse empate, né? Até porque na reta final do campeonato, Andressa, todos os jogos são mais difíceis Todos os times se preparam um pouco mais O São Vicente já mostrou ao longo do campeonato que é um bom time É um time que sabe jogar e já tinha empatado com o Joséense no Martins Pereira na segunda fase Em 0x0, apesar do Joséense ter vencido lá por 2x1 No final das contas, ontem o resultado foi bom para o Joséense Ele foi dominado pelo São Vicente em todo o primeiro tempo Tomou um gol ali pelos 20 do segundo tempo Mas graças a uma jogada fantástica do Felipe Nascimento Que depois de uma bola espirrada, ele saiu com ela dominada Fez uma jogada espetacular e colocou para o Ângelo fazer o gol O time empatou E no finalzinho ainda teve a bola do Renato Santiago na trave Que a gente não mostrou aí O Renato fez uma grande fita e bateu o rasteiro de pé esquerdo Deu azar, tocou na trave e foi para a linha de fundo Quase o time vira o jogo Manteve a invencibilidade em casa Não foi o resultado que queria Mas do jeito que foi a partida, não é para reclamar Com um pontinho ganho, seria muito pior a vitória do São Vicente O time está na briga O grupo está agora embolado entre 3 equipes São Vicente e Joséense com 4 pontos José Bonifácio com 3 E o Barueri vai ficando lá atrás até agora 2 jogos e 2 derrotas, nenhum ponto ganho Joséense, como disse o Rafael Guarnas, precisa pontuar fora Já ganhou do Barueri Agora vai jogar em José Bonifácio domingo à tarde Precisa pelo menos empatar Empatando lá, ele deixa para resolver tudo em casa Se perder, a coisa fica um pouco mais complicada Mas está na briga, o grupo está em aberto Tá certo Mandar um beijo aqui para o Tião Martins Que acompanha os jogos do Atlético Joséense E para os filhos dele Rebeca, a Brenda, a Mabili e o Pedro Um beijão para vocês, viu? Ah, quem assiste a gente também É o Edinho que faz o som lá Dos jogos do ginásio É o Edinho desse tamanho, mas olha É uma figuraça É uma figuraça, né? Gente boa demais Tá certo Gente, é o seguinte Você que ainda não mandou a sua foto para a gente Ontem foi dia de rodada do futebol Hoje também tem Então aproveite e tira uma foto junto com a sua galera E manda para a gente no nosso facebook.com Barra jogo aberto regional É a promoção jogo aberto regional Na sua casa com a Mara Brás Tira uma foto da sua sala Coloca no nosso facebook e responda Porque você quer renovar a sua sala Quem for mais criativo Leva um jogo de sala completíssimo Com sofá rack e mesa de centro Novíssimos da Mara Brás Participe e fique muito bem na foto Lojas Mara Brás, preço menor Ninguém faz A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Para falar dos destaques Dos times dessa rodada de hoje Do Pinda Volley E também de basquete A gente volta já Tchau Tchau